Olá pessoal André Luiz para mais um vídeo galera hoje o vídeo tá top demais galera hoje o vídeo vai ser de cinco fornecedores de eletrônicos eu comprei nesses cinco fornecedores lá em São Paulo comprei um pouco de cada coisa em cada um que nem tô a gente não consegue comprar tudo nenhum só que às vezes não tem às vezes o preço é mais caro então acompanhe cinco fornecedores vou tá mostrando produtos para vocês produto por produto vou tá falando preço de custo preço de venda que eu vendo na minha loja e também vou tá passando no final desse vídeo aqui todos os fornecedores para vocês detalhadamente viu pessoal pessoal eu trabalho com a maquininha da Tom porque que eu trabalho com a maquininha da Tom porque hoje é uma das melhores do mercado para você ter uma ideia você vai conseguir parcelar em até 12 vezes com a taxa de apenas 7,44 é uma taxa excelente você não precisa ter CNPJ para adquirir sua Tom pelo CPF você consegue comprar e cadastrar ela essa maquininha pessoal tem uma grande vantagem você vai vender até em 12 vezes e com um dia útil o dinheiro já vai estar disponível na sua conta isso é muito bom hoje ela é uma das melhores maquininha do mercado não tem uma maquininha igual a essa geralmente as outras maquininha pessoal você divide em 10 vezes por exemplo isso né na hora se você quiser adiantar é cobrado mais outra taxa essa daqui não tem isso a taxa é apenas 7,44 e com um dia útil o dinheiro já vai estar na sua conta para você sacar as outras não as outras a gente cobra 15 20 por cento se você for fazer o adiantamento você vai pagar mais um juro absurdo aqui não tem isso então corre compra a sua você que tem comércio tem outra maquininha às vezes vezes você tá perdendo muito dinheiro com outra maquininha compra é barata compra a maquininha dessa para você vai ser barato e você vai ter uma economia gigantesca e as suas vendas vão aumentar bastante porque aí você vai conseguir parcelar em mais vezes com um jogo muito mais baixo quem tiver interesse ou tiver qualquer dúvida vou tá deixando o link dela aqui na descrição do vídeo qualquer dúvida é só entrar no grupo do WhatsApp que eu deixo aqui também e me chamar no PV que eu vou tá esclarecendo com todas as suas dúvidas galera o vídeo hoje tá muito legal e são cinco fornecedores que eu vou trazer aqui para vocês vários produtos legais que eu comprei lá vou tá falando para vocês preço de cada item preço de custo preço de venda vou dar especificações de produtos tem produto novo que eu tô trazendo aí que eu nunca tinha comprado para a loja vários produtos novos que eu nunca tinha comprado aqui para a loja então o vídeo tá recheado de novidade segue o vídeo para você ver como tá top é só vou tá mostrando aqui para vocês esses produtos que eu comprei em São Paulo ontem vou tá falando o preço de custo que eu comprei e o preço de venda desses produtos entendeu bem legal tem produtos aqui bem diferenciado produtos que eu nunca tinha trazido para a loja então o vídeo vai tá bem top viu pessoal vamos assistir para você ver como tá legal esse vídeo viu vamos lá vamos começar por aqui e eu vou tá falando aqui esses produtos foram comprado pessoal em cinco fornecedores viu eu vou tá falando preço de custo preço de venda e vou tá falando aonde eu comprei os produtos vamos lá começar aqui pessoal eu comprei duas baterias dessa aqui pessoal essas bateria aqui é geralmente daquelas lanterna tática tinha um cliente me encomendado uma aí eu já trouxe logo duas para ficar uma reserva paguei lá 10 reais em cada uma dessa gente é caro mas eu falei eu tô precisando encomenda aí eu já trouxe para esse cliente entendeu comprei na shimba no shimba um fornecedor chinês chama shimba lá do shopping porto porto paguei 10 reais pessoal comprei também cinco cabins da itblue v8 lá v8 não mentira paguei 5 reais da itblue até esse cabine depois eu arrependi que eu vi que tava caro só que o que acontece eu gosto de ter duas marcas eu comprei da itblue comprei outra marca em outra loja tá mostrando aí para vocês comprei uma maquininha dessa também daqui da que mei essas maquininhas vendo muito aqui pessoal maquininha de qualidade os cabeleireiros aqui da minha região só gosta de trabalhar com essa maquininha é aqui virou febre virou virou como é que eu vou falar mania e só querem comprar dessa maquininha então trabalho aqui eu tenho vários modelos dessa maquininha até nesse vídeo vou estar mostrando que eu comprei mais dois modelos dessa maquininha e como tá dizendo comprei lá no shimba paguei 110 reais essa maquininha vendo aqui na minha loja pessoal 190 200 reais a média de custo dela é isso que eu vendo aqui só comprei esses dois é esses dois é um é mesmo está escrito mini laser mas é aqueles os negócios de festa é que o laser fica jogando no teto assim pra baixo então o pessoal tava pedindo muito isso daqui agora final de ano eu sei que vende bem que o ano passado é pessoal me pediu muito isso aqui então já comprei um de cada diferente paguei 60 reais nos dois de cada um é depois foi 60 reais tanto faz um como o outro então eu vou vender na faixa de 100 a 120 reais esses produtos comprei também uma luminária de mesa esses dias uma cliente me pediu tava 100 comprei uma para depater paguei 32 reais nessa luminária luminária da prender 55 60 no mínimo entendeu esses produtos que eu mostrei para vocês foi comprado é lá na no shimba no shimba eu vou estar deixando todos os contatos vou estar deixando aqui depois para vocês pode ficar tranquilo eu comprei três roteadores pessoal desse tp link eu gosto de trabalhar com esse roteador que ele não dá dor de cabeça um roteador de qualidade esse é o de 300 mbps duas antenas né modelo tlwr849n eu vendo esse roteador aqui pessoal bastante esse roteador costumo pagar nele 80 reais mas dessa vez eu não achei de 80 e eu paguei 90 reais pessoal quanto você vende descarregado esse esse roteador andré eu vendo aqui a 180 reais de melóis 180 170 esse roteador pessoal ele é muito bom de vender viu eu comprei também pessoal esse outro de três antenas 450 mbps esse daqui pessoal paguei 130 reais eu vendo isso aqui por 220 reais viu eu acompanho esses roteadores pessoal na jk importadora comprei também esses dois multímetros esse motivo eu paguei 25 reais em cara que só se eu ver na média de 47 48 reais aqui na minha loja comprei também é extensão essa extensão aqui pessoal é aquela extensão de dois metros ela é muito menor comprei 6 peças paguei 8 e 50 se eu vendo aqui a 18 18 19 reais 20 reais é levando 8 50 vendo a 18 reais comprei duas caixinhas também pessoal daquela aquela lâmpada que toca música que tem o led eu tenho bluetooth né eu paguei 30 reais comprei duas comprei na jk importador não comprei também dois pendrive 32 gigas da automax daquele mini do pequenininho esse eu paguei 28 reais por cento rio 32 giga do mini do mini do mini do control dos 2 reais paguei 28 tem cliente que só quer desse pequenininho comprei três cartão de memória de 8gb da também da automex paguei 20 reais em cada um pessoal aqui pessoal esse lado esses produtos aqui eu comprei lá na inova do mike entendeu comprei esse suporte aqui daqueles que é de mesa de de cama que eu gosto de colocar paguei oito reais comprei dois eu já tinha um pouco em estoque comprei essa lanterna que ela recarregava a lanterna vende muito bem esse suporte galera eu paguei 8gb mas eu vendo ela aqui na minha loja 20 reais a lanterna pessoal essa lanterna vende muito bem aquela recarregava entendeu é aquela aquela que o povo gosta mais é a b max esse eu paguei pessoal 15 reais eu vendo ela aqui a 30 reais na minha loja comprei um cartão de memória também paguei 15 pessoal comprei é carregadores veicular da basic de 3.4 amperes esse tubo vem duas entrada usb paguei 10 reais esse eu vendo aqui na minha loja 25 comprei também um controle daquele para jogar videogame que eles falaram e pega na minha loja né paguei 70 reais esse daí foi tudo comprado no mike da inova viu agora aqui pessoal vamos aqui para essas outras mercadorias entendeu esse cartão de memória já falei eu paguei 15 eu vendo aqui na faixa de 25 a 30 reais essa maquininha aqui pessoal é a maquininha que eu falo para vocês aqui na região é campeã de vendas que meia que vende demais pessoal comprei essa daqui que ela vem dois em um entendeu paguei 70 reais e comprei essas duas aqui que de acabamento entendeu paguei 55 em cada uma essa daqui eu comprei vou deixar o contato você comprei na loja da jennifer essa maquininha pessoal eu vendo na faixa de 150 reais essa paguei 55 vou vender na faixa de 120 a 130 reais eu comprei dois conteúdo em tv box que eu tava sem tava precisando comprei uns da china mas esperando chegar ainda paguei 22 esse daqui lá na gente comprei um tripé daquilo de alumínio também esse tripé eu paguei se não me engano 30 reais pessoal 28 a 30 reais assim eu vendo esse tripé é 60 reais essa tecladinha eu comprei 22 eu vendo ele aqui é 45 viu comprei também lá pessoal esse fone le long ele é campeão de venda é um fone de qualidade vendo muito bem esse fone aqui na minha loja paguei 10 reais comprei cinco pecinhas para repor estoque eu vendo esse fone a 35 aqui é um fone que eu boto o preço em cima porque ele tem muita qualidade e ele vende pessoal pode ter certeza e esses cabos aqui é os cabos v3 pessoal aquele para caixinha sabe para caixinha para gps esse carro que eu comprei lá na zd shop está barato demais paguei apenas dois dois reais e 2,50 ou 2,40 agora não me recorde 100% certinho sei que foi 2,40 ou 2,50 comprei 20 peças que o preço estava muito bom e a marca é boa essa marca é top agora o mais especial foi essa caixinha de som aqui pessoal aqui é uma caixinha de som uma caminhonete que é uma caixinha de som da x trade muito top pessoal essa caixa de som é muito legal muito bonita ela acende os leds ela é bem legal vou até mostrar aqui para vocês vou ligar ela vou ligar ela para vocês verem olha o barulho que ela faz tem esses led que fica piscando farol também tá vendo então chama bastante atenção é bem bonita essa daqui pessoal é uma caixa de uma marca boa da qualidade boa paguei 150 reais comprei uma peça para experimentar vou vender de 250 a 280 reais e eu gostei muito é muito bonita viu chama muita atenção e eu acho que é um produto que vai vender fácil então esse daqui pessoal pode produto aqui foi cinco fornecedores segue o vídeo que eu vou estar explicando para vocês fornecedor por fornecedor vou estar dando dicas bem legal aqui para vocês você viu aí vários produtos legais né você viu aí eu comprei várias coisinhas em vários fornecedores com preços legais produtos diferentes que eu não tinha na minha loja repone só de alguns que estavam acabando produtos novos igual essa caixinha de som pessoal essa caixinha de som eu achei ela muito top é uma caixinha diferenciada essa caminhonete com que toca música é uma caixinha e caminhonete é um carrinho e é muito bonita e o som tem uma qualidade excelente pessoal compensa muito essa marca x trade pessoal as caixas deles são de altíssima qualidade a zd shop só trabalha com caixa de som de altíssima qualidade eu comprei essa caixinha lá na zd shop gostei demais essa caixinha como vocês viram aí foram cinco fornecedores foram o chimba foi a jk foi o mike da inova né e foi também pessoal a a zd e qual é o outro aqui ó deixa eu ver se eu não tô esquecendo vamos lá jk zd shimba mike e k12 cinco fornecedores vou tá deixando todos esses fornecedores para vocês aqui na descrição desse vídeo vai ter o contato de cada um deles é só você entrar em contato e pedir o catálogo entendeu quem interessou nessa caminhonete que toca som que aqui é uma caixinha que é top demais lá na zd shop tem várias é tem preta tem vermelha tem verde são essa caixinha pessoal tem um som de qualidade muito top ela é muito bonito vai chamar bastante atenção na sua loja pode ter certeza disso se você gostou do vídeo já deixa seu like se você é novo por aqui tá aqui um canal que a gente passa nossa experiência com loja fornecedores ajudamos quem tá montando loja então se se inscreva aqui vai ser um canal que vai te ajudar também viu valeu galera um grande abraço fica com deus